Só um sinal de vez. Pode vir. Hoje estaremos participando pela segunda vez do programa Mesa de Bar com o nosso amigo João Augusto, que já está ali, já está ali no estúdio da TV Parangaba. Aqui nós temos o nosso grande amigo Silvio Albuquerque, um grande cantor, uma grande voz. Aqui nós temos outras estrelas enormes. Quantos artistas aqui hoje para apresentar o programa do João Augusto. Mesa de Bar, ali nós temos mais três estrelas ali se alimentando, almoçando, parece. Ai, bobo, não é? A Cineira, a nossa divulgadora, tem o nosso amigo também ali, cantor, grande voz. Tem aquela estrela aqui que está, parece que está uma viúva, não sei o que foi que ouve. Mas nós vamos aqui conhecer os estúdios aqui da nossa TV Parangaba, da pessoa do Marcelo da Hora. Olha aqui, vem para cá. Aqui tem um grande garoto, a Gorete está aqui que é da produção, o Pedrinho aqui também. Gorete, dá um aceno aí. Nossa amiga, temos aqui o Pedrinho, técnico. Esse aqui sabe tudo, tudo, tudo e mais alguma coisa. Olha aqui, olha aqui o nosso grande líder, o Marcelo da Hora. Grande humildade, simplicidade e muita inteligência. Esse aqui tem uma sapiência que é invejável, mas é um grande amigo. Marcelo da Hora, parabéns pela sua iniciativa, tá? E um abraço muito grande para você. Deus abençoe. Nosso amigo João Augusto daqui a pouco vai fazer o programa e eu irei cantar para vocês também. Um abraço a todo o Brasil, que Deus abençoe a todos. O Brasil, que Deus abençoe a todos.